Oi gente, aqui é a Vi, eu tô num cenário diferente porque eu queria gravar num lugar diferente hoje Vocês não imaginam como é que tá bizarro o meu tripé, mas tudo bem No vídeo de hoje eu quis trazer pra vocês os meus top 5 produtos favoritos que vieram na Wallbox esse ano Eu espero muito que vocês gostem Gente, durante todo esse ano, quase todo esse ano, eu postei o unboxing da Wallbox aqui no canal Se você não confer... Saúde! Se você não conferiu, você precisa ir aqui nessa playlist do canal conferir A caminha tá sentando no meu colo Pronto? Adaptou? Ótimo? Você vem nessa playlist aqui conferir porque tem muito unboxing legal Eu fiz um lá no meu stories no Instagram e a de dezembro, a de novembro não chegou ainda Então é bem provável que eu faça ela no Instagram também Então já me segue lá, me segue nas minhas redes sociais Não se esquece de curtir o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal E me contar aqui abaixo quais outros conteúdos de beleza vocês gostariam de ver por aqui Eu já estou montando a agenda dos vídeos do ano que vem, então se você tem alguma sugestão, já deixa aqui embaixo O primeiro produto que eu quis mostrar pra vocês, gente, eu já não tenho ele mais porque ele já acabou Que é a pomada hidratante da Você Bela Eu fiz um post todo especial lá no Instagram, vou deixar uma fotinha aparecendo aqui Se você quiser, inclusive, gente, eu vou até parar isso aqui pra falar Eu faço a resenha desses produtos todos no Instagram Então se você quiser acompanhar o que eu acho de cada um, corre lá e me segue por lá, tá bom? Mas enfim, eu fiz lá um post no Instagram e enalteci demais essa pomada Eu achei que eu não fosse gostar porque ela era aquela... Aquele tipo de creme hidratante que ele é mais grosso mesmo, né? Até por isso se chama uma pomada Mas eu gostei muito porque calhou demais com o momento em que ele chegou na minha casa Era frio, então hidratou demais a minha pele, gente E o cheiro daquilo ali é sensacional Amei, maravilhoso, o melhor cheiro do ano O segundo produto que eu mais gostei Na verdade não tá na ordem, tá, gente? Então eu tô falando os cinco produtos e quais são O segundo produto que eu quero mostrar pra vocês Foi a minha sombra maravilhosa da 2-1-1-2 Essa minha cor aqui eu não sei qual é Mas é o pãozinho de goiaba Eu usei em muitos vídeos aqui no canal Eu usei em tutorial também no Instagram Eu gostei demais disso daqui Ainda tem um monte porque ela é totalmente, né? Um pó Então tem muito aqui ainda Ela é super pigmentada E é uma maquiagem natural de uma marca que eu não conhecia Essa coleção aqui é a... It's Summertime Crote-free, vegana e tudo aquilo que a gente ama O terceiro produto que eu quero mostrar pra vocês É essa água de melancia aqui da Potisa Maravilhosa Também já tem post lá no meu Instagram E vocês podem ver que essa aqui eu usei mesmo Porque ela tá quase acabando Eu coloquei ela num spray Então eu spray-o pela minha cara Ele pode ser usado como hidratante ou um tônico Mas eu gosto mais de usar como um tônico O cheiro disso daqui é maravilhoso de melancia Eu acho uma delícia E eu acho que a sensação de frescor que ele deixa na pele, sabe? E não é um frescor, tipo assim, uma água termal Que você passa e seca Não, é uma hidratação que fica E eu gostei muito de usar isso daqui por baixo da maquiagem Eu acho que hidratou ainda mais do que só o creme, sabe? O quarto produto que eu tenho pra mostrar pra vocês Foi essa máscara de cílios aqui Soul Turbo Magic Da Eudora Ela veio na caixinha E também fiz um vídeo aqui no canal De testando maquiagem de caixinha Eu vou deixar aqui e eu usei ela E vocês gostaram muito do efeito que ela deu Eu também amei Ela é daquela máscara que você consegue ter duas texturas Olha só Tem esse aplicador aqui, o reto E tem esse aqui que é o tortinho, sabe? Aí você consegue usar dos dois jeitos Então isso aqui ajuda demais Na hora de alongar e dar o volume, sabe? Eu gostei muito desse produto Máscara de cílios é meu item favorito de maquiagem Então não podia ficar de fora E o último produto desse top 5 Foi o Monira O booster de vitamina C Eu não usei esse produto diluindo em outros cremes Eu usei ele como creme de reconstrução mesmo Então eu coloquei ele direto no meu cabelo E eu acho que foi uma das coisas que o meu cabelo mais amou durante esse ano Sério, gente, ele é maravilhoso Eu gostei muito Eu não estou usando no momento o Taberitos Porque eu estou tentando economizar Porque ele é bem pequenininho Vocês conseguem ver pelo tamanho da minha mão Mas ele é muito bom Eu gostei muito E foi o melhor produto de cabelo que eu acho Que a Wallbox mandou esse ano Pessoal, eu tentei ao máximo pegar produtos sortidos Um de pele, um de rosto, maquiagem, cabelo Porque a Wallbox tem esse perfil, né? Ela sempre manda caixinhas com vários itens diferentes, né? Então pro cabelo, pro rosto Então eu quis variar aqui trazendo pra vocês também Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você ainda não assina a Wallbox Tá indeciso, não sabe qual caixinha assinar Eu vou deixar aqui uma comparação que eu fiz entre a Wallbox e a Glambox Que tá bombando Tô muito feliz que vocês gostaram desse vídeo E se você já assinou a Wallbox Se você assinou por minha causa Comenta aqui embaixo que eu vou amar saber, tá bom? Não se esqueça de deixar um comentário maroto E de mandar esse vídeo pra alguém que possa gostar também do meu conteúdo Se você ainda não assinou a Wallbox Eu vou deixar aqui no box de descrições Um link com 15% de desconto na primeira assinatura Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar E fazer aquilo tudo que você já sabe Te vejo no próximo vídeo Tchau! Tchau!